Gente, essa daqui é a Márcia, que vai te atender muito bem aqui na Cervopa, em Santa Felicidade, do Grupo Cervopa. Então pode comprar com tranquilidade o seu seminovo aqui. Carros de qualidade, é isso, Márcia? Todos com garantia e revisados. Ótimo! E pra cliente atua, ainda tem presente, é isso? Tem transferência e IPVA cortesia. Gente, transferência e IPVA. A gente vai começar falando dessa Saveira, que é o utilitário. Então, é uma Saveira 2010, 1.6, com ar quente, com 16 mil quilômetros. Quanto custa esse carro? R$ 28,900, pra cliente Shop Tour R$ 26,900. Um bom desconto! E tem também um Voyage? Voyage 1.0 2011, Trend, mais ar quente e desembaçador traseiro, R$ 32,900. Esse preço era? E pra cliente Shop Tour? Era, cliente Shop Tour R$ 31 mil. Puxa, gente, é muito desconto. Vem correndo pra Santa Felicidade. Endereço aqui? Avenida Manuel Ribas, 6636, no centro de Santa Felicidade. Telefone de vocês? 3272-0134. Não tenha dúvida, vem pra cá, Servop, do Grupo Servopa.